Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, equipe TotalPlay aqui Galera, tô aqui hoje pra informar vocês da live que vai acontecer neste sábado, às 7 horas da noite, ok? A gente vai fazer uma live aí pra sortear R$37,00 na Steam Então o pessoal que quer ganhar R$37,00 na Steam aí vai ter um gift card de 10 dólares, no caso, né? Equivalente a R$37,00 Para vocês, durante a live eu vou estar fazendo sorteio, ok? Então fiquem ligados aí no canal, sábado, às 7 horas da noite, a gente começa a live, ok? Compareçam lá, deixem um like, compartilhem, comentem, isso ajuda demais no crescimento do canal E também a gente traz aí alguns benefícios pra vocês, né galera? Traz umas premiações e tudo mais, e assim faz com que o canal cresça E a gente traga mais coisas, mais benefícios pra vocês, ok? A gente tenta trazer sempre o melhor conteúdo E também a gente tenta estar aí dando alguns brindes pra vocês, tudo bem? Então não esqueçam, sábado, às 7 horas da noite, a gente se vê, ok? Eu vou deixar aqui nesse vídeo a palavra-chave, ok? Neste vídeo, então, ó, eu vou passar a palavra-chave agora, ok? E vocês vão colocar essa palavra-chave aí, que tá no vídeo, tá? Escrita aqui nos comentários deste mesmo vídeo de Fortnite E aí você automaticamente já vai estar concorrendo ao gift card no sábado, ok? É só participar da live, comentar lá, que vai ser a sua confirmação de que você tá participando do sorteio, ok? Então, deixem aí nos comentários a palavra-chave que eu coloquei no vídeo E compareçam aí na live pra tá concorrendo ao seu prêmio de 37 reais, ok? Muito obrigado, então, fiquem com o vídeo aí, espero que gostem Muito obrigado, deixem o like, compartilhem Ajudem o canal a crescer, que isso ajuda demais a gente tá trazendo aí benefícios pra vocês Fechou? Valeu, falou e até o próximo vídeo Fui! 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 Vamos lá. Vamos lá.